Oi pessoal, meu nome é Eandra. Hoje eu vou mostrar para vocês etiquetando meus dois lápis e o meu caderno. Com a impressorinha D710, tudo pelo meu celular. Vamos para o vídeo! Estou com o meu celular no aplicativo da Unibolt. Vou deixar a tela dele aqui do lado para você acompanhar o que eu estou fazendo. Estou com a Unibolt D710, ela está ligada para a gente conectar no celular. Estou na tela inicial e eu vou conectar a impressora. Vou clicar aqui nessa impressorinha que está dizendo não conectado. Vai procurar e vai aparecer a impressorinha que está ligada. Quando você clica em conectar, a impressorinha para de piscar e fica azul. Para você criar a sua etiquetinha, ele já vai identificar a etiquetinha que está dentro da impressora. Você vai clicar e vai clicar em cima dela de novo. Quando você clica, vai aparecer esse texto. Você pode clicar uma vez e apagá-la. E vai aparecer essas telinhas aqui. Você vai clicar em texto, vai aparecer o mesmo texto. Aí você só vai clicar em cima dele, que vai aparecer para você escrever. Eu vou escrever a minha série e o meu nome. Feito isso, você pode ajustar aonde você quer. Aqui você pode deixar em negrito. Aqui você pode ajustar, para deixar ele no meio. E aqui o tamanho. Aí eu vou aumentar mais um pouco. Você tem que puxar um pouquinho para baixo. E se você quiser aumentar, você pode aumentar. Você pode diminuir e ajustar. Vou olhar para o lado. Se você quiser decorar, você pode clicar nessa setinha. E vai aparecer essa tela de novo. Você vai entrar em ícone. Eu estar aqui em animal. Eu vou pôr uma borboleta. Você pode escolher onde você quer deixar a sua borboleta. Ou o que você escolheu para a sua decoração. E ele ficou assim. Para você imprimir, você vem nessa tela. Nessa tela de novo. E vai aparecer aqui embaixo. Imprimir. Vai aparecer essa tela. Você pode escolher quantas cópias você quer. Eu vou escolher dois. Eu vou etiquetar dois lápis. Você vai clicar aqui em imprimir. E vai sair aqui na sua impressorinha. Do jeito que você escolheu. Você vai destacar. E ele vai ficar assim. Do jeito que você escolheu. Eu vou etiquetar o meu lápis. Eu vou destacar ela. E vou colar bem aqui na pontinha. Ele ficou assim. E uma coisa etiquetada. Vou pegar o meu marca-texto. E vou etiquetá-lo também. Vou pegar a outra etiquetinha que eu fiz. E vou pôr aqui. Etiquetei também. Etiquetei. Ele ficou assim. Agora eu vou voltar para fazer a outra etiquetinha. Para me etiquetar o meu caderno. Eu voltei para aqui. Eu não vou tirar. Eu vou pôr o meu nome para cima. Aí eu vou clicar aqui em texto. Vai aparecer o mesmo texto. E eu vou escrever o que eu quero. Apareceu. Eu vou ajustar aqui. Vou deixar em negrito. E ficou assim. Eu vou clicar aqui em imprimir de novo. Vou vir para essa tela. Aí eu vou clicar. Eu vou deixar em um. Porque eu vou imprimir só uma. Vou clicar aqui em imprimir. E vai sair aqui na impressora. Vou destacar. Vou pegar o meu caderno. Vou tirar. E vou colar no meu caderno. Ficou assim. No meu caderno. Se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal. Dá joinha. Ative o sininho. Para você não perder nenhum vídeo novo do canal. Tchau, tchau.